Oi Pazaná, tudo bom com vocês? Ai gente, eu tô mais ou menos, porque, olha Então a situação, essa panelaiada preta aqui em casa Que não tem condição, não é o que limpe as panelas Cês viram outro dia eu fazendo um vídeo ali? Que a panela tá com tição de preto E eu preciso deixar elas clarinhas, né Fubá? Porque a turma da internet consegue E nós tem que conseguir também, não é possível o negócio dele As daqui de casa tá tudo escondido lá no fundo do forno Que é pra visita não ver e é pra poder não pegar poeira também, né? Porque ela tá numa situação de gordura Que se bater poeira vira uma pelúcia Que, olha, eu posso fritar bife Não vem, não junta mosquito verde na minha casa Porque você recusa a sentar em carne de uma panela preta dela Ai gente do céu, que humilhação E eu fui fritar um bife, o bife pulou da panela Falou que não aceitava ser fritado de uma panela preta daquele jeito Eu achei um desaforo, eu catei ele e tampei assim, ó E fritei e comi ainda Mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui Porque eu tô recebendo uns comentários Falando que eu tô inventando receita que não dá certo aqui Pra poder fazer graça pro vídeo Então hoje eu peguei a receita que eu vou testar aqui no vídeo E trouxe aqui pra vocês ver junto comigo Eu vou mostrar pra vocês a receita Pra vocês não dizer que é mentira Porque eu não mito pra vocês, fubá O dia que alguma coisa limpar essas benditas dessas panelas Há de limpar pra vocês também E não é possível uma situação dessa, não Quer ver, ó? Vamos ver o vídeo junto aqui, ó O vídeo que nós vamos testar hoje Pra vocês verem que não é mentira Que eu não tô trazendo mentira aqui pro canal E é bom que quem tá falando mar de mim aqui Já morde a língua também No ato da cobra Vamos ver aqui Ah lá, vocês tão vendo a panela, né? Ó Tá uma situação que não há Que imposta Tá tudo cheio de casca Tá que nem as minhas Ah lá, ó Virou o tucatelá pra vocês verem a panela Ó o que que ela vai fazer agora Pegou a bacia lá Tá com a água do certinho Depois nós vamos ver a receita do certinho, fubá Ó Colocou esse primeiro pó Fez pular pra cima Bom, ó Colocou o outro Ó, chegou a borbulhar a coisa Que nem pouca de cachorro louco Ah lá, colocou mal outro negócio lá E agora ela pôs a panela lá dentro Olha só a situação E deixou lá, fubá Veja que ela tá deixando por dentro Olha que ela tira a panela, fubá do céu Olha lá que jeito que sai Limpinha Parece um passe de mágica É esse vídeo que nós vamos testar hoje Cês viram, né? Não é invenção da minha cabeça, fubá do céu Eu não tô ficando louco, eu juro Eu achei na internet Eu acho na internet essas coisas Aliás, esse vídeo aqui Foi um dos seis que mandou pra mim lá no Instagram Se você não conhece eu no Instagram Ainda me persiga lá no Instagram Mas agora, fubá Nós vamos fazer Nós vamos testar essa receita dessa panela aqui A minha panela pretinha A de sair piscando também Que nem a panela da mulher Que que cês viram Agora cês são testemunhas Se não for pro fora, vai todo mundo junto Ai, fubá do céu Tá curioso pra saber se a sua panela vai limpar? Se a minha panela vai limpar? Se dá certo essa receita aqui? Então se inscreva, fubá Que agora nós somos uma milícias Cês são testemunhas Se inscreva que tá tudo nós juntos Aqui num bacião só Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube Entender que cês gostam Trazer mais gente pro canal Aperte o sininho também pro YouTube Avisar vocês que tem mais vídeos aqui no canal E vamos limpar essa panela do couro preto Agora, fubá Bom, primeiro de tudo Nós vamos pegar nossa panelona Então É aqui que vai ser feito o negócio Ué, isso aqui tá preteando por baixo Tá quase ficando do jeito da outra já É aqui que nós vamos fazer Porque tem que caber a panela aqui dentro A panela preta Se a sua panela preta for muito grande Eu acho que cê vai ter que fazer num tacho Maior que isso daqui Bom, eu vou encher isso aqui de água Fubá Não ligue pra essa loçaiada na pia Que hoje eu não lavei ainda Pronto, tá aqui ó Se você não pagou a conta de água da sua casa Você empresta a água da vizinha Empresta não Vai lá e pega um pouco Fala pra ela Ai vizinha do céu Cortaram minha água por engano Você acredita? Nunca me aconteceu isso Você fala desse jeito Vai lá e pede um pouco de água pra vizinha Se a vizinha deixou cortar a água da casa dela também Daí você pode entregar pra Deus, fubá Porque daí é tudo uma vila de gente que deixa cortar O prefeito só vai aparecer aí na hora de pedir voto Ó, vou colocar aqui ó Em cima dos livros aqui Pra vocês poderem ver Pra ele poder fazer certinho Ó, esse cai aqui Meu Deus do céu Não pode cair Vamos começar a fazer a misturinha então Todos os pozinhos que ela falou lá Na verdade não é pozinho, fubá Primeiro de tudo A mulher colocou Três colheres de sal Eu vou colocar assim que sal de cozinha Que eu peguei lá na casa da mãe Três colheres cheia, né Não pode ter dó de sal Porque sal é barato, né Tanto é que quando tem aquelas entradas de show Que pode levar o produto perecivo Pra gente poder entrar Se a gente aparecer com sal lá É perigoso a estocagem lá É de leite pra cima que eles querem Então vou colocar aqui ó Três colheres Uma, duas, três Três colheres certinhas de sal Vocês estão vendo Agora vocês são testemunhas Que eu tô seguindo a receita da mulher Ninguém pode dizer que eu fiz errado Ai meu Deus do céu Ainda sobrou um pouquinho pra temperar as coisas aqui em casa Essa mãe veio desperdiçando sal desse jeito Pior que ela veio o vídeo depois Ela mete a boca de me xingar Ela fala que eu não tenho juízo Mas a culpa é dos seis, sabia? Os seis que fica mandando uma receita pra mim Vou falar pra mãe bater na porta da casa dos seis pra cobrar A mãe é capaz Vou colocar aqui ó Três colheres de bicarbonato de sódio Pra que será que serve o bicarbonato de sódio na natureza, né Uma Ai meu Deus do céu É que vai pulando meus olhos, fubá do céu Tome cuidado Vou pôr um trisco que eu não saí perrando Nem uma cabrita daqui Duas Bem devagarzinho pra não cair nos olhos Três Vocês viram que eu coloquei com e é cheia, né Não tive dó Deixa eu fechar aqui Presilha do pobre, né Que é pra prender as coisas Nossa senhora Já tá vindo um vapor Eu acho que é o vapor da limpeza, né fubá Agora dá uma mexida aqui, fubá Que é pra dar uma diluída nas coisas Que é pro sal e o bicarbonato virar uma água Então vamos dar uma mexida boa aqui Pronto, tá mexido, fubá Agora, a mulher tava falando lá Que é pra colocar uma colher Uma colher, olha Um copo de vinagre Eu vou usar esse copo de beldo aqui, ó Que a gente pega em bar Pra dar a medida certa É um copo americano Não é um copo de qualquer lugar Eu duvido que lá nos Estados Unidos tenha copo desse Eu nunca vi em filme Ai, é horrível o cheiro desse vinagre aqui O cheiro daqueles beldos quando a gente fala bom dia pra gente Que ele já tá amanhecido de bebida, quadrado tentando beber Vou colocar aqui Olha, um copo certinho Vocês viram que hoje eu não fiz miséria Coloquei tudo certo do jeito que manda o figurino Deixa eu colocar o vinagre aqui então Fubá do céu, vocês tem que ver isso Olha isso, ai meu Deus do céu, não dá pra ver Olha lá Virou uma borbuia só Meu Deus Parecia um feitiço Igual da mulher, borbuia até igualzinho Nossa, que cheiro ruim Deixa eu ver aquele sabor que tá esse negócio aqui Colocar na mão pra dizer, né Ai, meu Deus do céu Que coisa ruim, Fubá Olha, chegou a limpar o branco da minha língua Então há de limpar o preto da panela Coisa ruim, queridos pais A mãe dava um negócio desse parecido pra mim Pra dor de garganta, não lembro o que que era Lembrei do gosto agora, mas veio na minha mente E agora, a protagonista do nosso vídeo A panela preta aqui no Alquilip Olha o grosseiro que ela tá aqui, ó A bunda dela parece que saiu da carvoaria Por dentro não tá a flor que se cheira também É bom que pelo menos gruda o alimento aqui, né O anual que gruda nessa panela Mas eu vou colocar aqui então Do jeito que a mulher falou Um tanto de água que cubra a panela Compretar com mais um pouquinho Ela falou que pode completar E agora, Fubá Nós vamos levar lá no fogo Que é pra ferver Diz que tem que ferver um tempo Que é pro produto fortíssimo E arrancando o pretube da panela Que é a hora que nós puxar a panela pra cima aqui, ó Vai sair branquinha Igual vocês viram no vídeo lá, ó Não é ilusão da minha cabeça Vocês estão de testemunha, Fubá Vamos lá na cozinha então Olha lá, ó Veja que eu não troquei a água Agora eu vou ligar aqui, ó E deixar ferver, Fubá Diz que tem que ferver uns 5 minutos Eu vou deixar 10 minutos aqui, né Que o pretume da minha panela, ó Já vem de gerações É uma panela egípcia Finíssima Que a Cleópatra fritava ovos egípcios em cima dela Então vamos deixar fervendo ali Que eu vou falar e ver o que vai acontecer, Fubá Espere aí Olha lá, ó Ela nem começou a ferver, Fubá Já tá dando uma reação ali Tá vendo as borbulhas? Parece refrigerante, né Mas não é não A água tá morna ainda, já tá sim Vamos esperar ferver pra ver o que vai acontecer Olha lá, ó Já começou a levantar uma borbulha melhor Lá a água tá até virando na panela já, ó Acho que ela tá caçando a sujeira, né Fubá do céu Ai meu Deus, não acredito que finalmente Eu vou ter panela piscando aqui em casa Que eu quero colocar tudo pendurado assim na cozinha Que nem casa daquelas mulher que areia bem a panela Porque eu não sou de arear mesmo Eu gosto de praticidade E ainda tem gente que fala assim Ai Tubá, se você raspa bem Passando com brilho com força, ela limpa Gente, se fosse pra ter trabalho na vida Se fosse pra fazer as coisas com força Se fosse pra ficar passando sofrimento Eu não tava caçando receita na internet A gente vai na internet A gente recorre ao YouTube Porque aqui tem receita fácil Receita prática Uma receita que você coloca a panela ali Ela já sai piscando É isso que nós queremos, não é verdade? Nossa, mas esse negócio tá tirando banana Será que alguma receita de banana Que eu fiz ali na panela Que agora que tá saindo junto com a sujeira Ai vai saber, né Pronto, começou a ferver Fubá Tá fervendo já É o borbulhar da limpeza, né Agora vamos deixar ali uns 5 ou 10 minutos Se bem, gente do céu Pelo tanto que você gasta de gás De água De as coisas na panela ali Dá quase o preço pra comprar uma panela nova Mas o importante é dar certa receita, né Vamos deixar ali uns 10 minutos Bem fervendo mesmo com força Pra depois eu tirar assim Bem branquinha a nossa panela Igual nós vimos no vídeo Espere aí, Fubá do céu Pronto, Fubá Ó, deixei fervendo 10 minutos lá Tá parecendo o Kiko daquele negócio, né Tá tudo esbranquiçado a água aqui Agora é a hora da verdade Que nós vamos tirar essa panela A panela tem que sair branquinha Dá sujeira tudo desfalecida lá no fundo da minha panela Vamos tirar essa panela agora, Fubá Junto com vocês aqui, vocês são testemunha Vamos ver aqui, ó Virar a bunda da panela Pro lado 6, vocês vão ir primeiro Tem que sair piscando Gente, vocês estão vendo alguma panela piscar aqui? A panela entrou e saiu igual Nem a água mudou de cor, Fubá do céu Deixa eu tirar essa água quente daqui, meu Deus Mais uma ilusão da internet, gente Olha, mas nem que puxa aqui, ó Vocês viram que o da mulher ela puxou Saiu piscando A minha saiu dando risada na minha cara Olha que situação Preta, preta que dói Não tem o que fazer preta a minha panela Ai, me tiram pra nós, meu Deus do céu Hoje me tiram pra mim Me tiram pra vocês Mesmo na cara dura que vocês viram Olha o que eu faço nessa internet Ai, Fubá Eu achei que ia sair igual da mulher Assim, é um espelho Que eu queria ver meu aspecto agora aqui Vai ver que jeito Mas não aparece nem a beira do zóio Em mim no reflexo Ai, Fubá do céu Eu vou continuar tentando Vocês estão perguntando pra mim Por que eu não uso as panelas novas? Eu tô guardando pra casa nova Que logo eu vou mudar, né? Vamos ver se eu consigo achar uma casa Mas por enquanto eu vou usar minhas panelas velhinhas mesmo, coitado Porque a hora que eu entrar na casa nova Que a cozinha nova Que as panelas nova Isso daqui eu quero fazer voar por cima da casa do vizinho Quero nem ver Acabei de jogar essa água fervendo na panela aqui dentro do vaso Porque quem sabe, né? A panela não limpou Mas quem sabe o vaso limpa? Pergunta se limpou Mas nem pro vaso prestou, Fubá do céu Não faça na sua casa Fubá, eu espero que você tenha se divertido nesse vídeo Vocês viram que eu olho mais uma mentira Fubá do céu Eu não vendo pra ser enganado nessa vida Eu sou um coitado na unha dos outros Mas o importante é saber que vocês deram risada Eu também gostei de fazer esse vídeo pra vocês Vocês sabem que eu adoro fazer vídeo É a minha alegria fazer vídeo aqui, né? Vocês não me abandonem eu Vocês acham mais jeito pra trazer aqui pro canal Aqui embaixo tem playlist Mas tá lotado, porrado de vídeo Tem mais de 800 vídeos pra vocês Senta, pega o pipoca e faça a maratona, Fubá Faça pular pra cima Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assista um desses dois E sorria sempre, Fubá Sorria nem que a panela esteja preta Só os dentes pretos O importante é sorrir Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Até o próximo vídeo